Nós de novo, como diria a bruxa do pica-pau, encontraram indícios de vida em um objeto aqui mesmo no nosso quintal cósmico, aqui no Sistema Solar, e esse objeto está aqui do lado da Terra, eu estou me referindo a Vênus, olhem só vocês, está parecendo aquela coisa, para quem assistiu o Karate Kid, tinha aquela cena do coloca a jaqueta, tira a jaqueta, coloca a jaqueta, tira a jaqueta, está parecendo a mesma coisa, porque uma hora confirmam a existência de fosfina em Vênus e tem hora que depois eles falam, não, não tem nada a ver, vocês estão tudo burros, é raro tudo, mas parece que agora é para valer, a fosfina está lá e isso é um forte indício de vida, então vamos lá comentar esse novo artigo que estará aqui embaixo na descrição para a conferência de vós-me-ser. Então temos aqui Vênus girando como se fosse o peão da casa própria, aqui nesta imagem ele está sem atmosfera, então estamos vendo aqui a superfície rochosa dele, mas vamos para o artigo, recentemente cientistas fizeram descobertas surpreendentes na atmosfera de Vênus, a descoberta de uma molécula chamada fosfina, que pode ser um indicativo de vida, continua a intrigar os pesquisadores, agora a molécula foi encontrada mais profundamente nas nuvens do planeta, olhem só vocês, além disso há indícios de amônia, outra substância bem interessante aí e pode ser que ela também esteja presente na atmosfera de Vênus, a única coisa que não está presente aqui nesta imagem é a atmosfera de Vênus, mas aqui temos uma imagem mostrando aqui a atmosfera aqui em luz visível, né, que a gente vê a atmosfera toda e aqui uma imagem de radar que mostra o que está debaixo das nuvens de Vênus, né, sua superfície rochosa. Mas aí o que significa que você encontrar fosfina em Vênus? Bom, fosfina é uma molécula que aqui na Terra é geralmente associada à presença de vida, porque ela é um subproduto de processos biológicos, então fosfina é um indicativo de vida. A sua presença em Vênus levanta a possibilidade de que possa haver algum tipo de vida nas nuvens do planeta, no entanto, ainda não há confirmação disso e os cientistas continuam a estudar as outras possíveis explicações para a presença dessa molécula. E aí você deve estar se perguntando aí, Schwarz, seu desgraçado, por que que pode existir vida em Vênus se a temperatura na superfície desse planeta chega a 484 graus Celsius? Como é que se explica isso? Sim, a superfície de Vênus é muito quente, não tem como a vida como a gente conhece existir lá. A superfície de Vênus é mais quente até do que Mercúrio, que está bem mais perto do Sol do que Vênus. Só que lá em Vênus existe um efeito estúva que acaba tornando a temperatura muito mais alta. Mas na atmosfera alta de Vênus a temperatura é bem mais confortável para a vida que a gente conhece. É bem mais frio na alta atmosfera de Vênus. Então pode ser que algum tipo de vida que fique flutuando lá consiga sobreviver, apesar de Vênus ser um local infernal. Então vamos prosseguir aqui com a matéria. Eles falam aqui de novos dados e observações. Cientistas analisaram dados de uma sonda da NASA lançada em 1978, um ano antes desse que você fala vir ao mundo, e de um telescópio moderno para detectar fosfina a cerca de 55 quilômetros de altitude nas nuvens de Vênus. Então está bem lá no alto mesmo. Além disso, estão sendo investigados a presença de outras moléculas como dióxido de enxofre e água na atmosfera do planeta. Lembrando aqui que um avião geralmente voa entre 11 e 20 quilômetros de altitude. Essas moléculas foram encontradas a 55 quilômetros de altitude da superfície de Vênus. Então é bem lá no alto mesmo. A sonda que eles estão se referindo aqui, que é de 78, é essa que está na imagem aqui, a Pioneer Venus Multiprobe da NASA. Essa imagem aqui é bem legal porque ela tem bem aquele estilo setentista, né? Hoje a gente tem computação gráfica para fazer os planetas e etc. Ou a própria foto do planeta, né? Mas como naquela época isso era meio escasso, então eles faziam essas artes aqui. Eu acho muito legal, curto pra caramba esse estilo. Mas enfim, eles juntaram dados dessa sonda antiga carcomida com as sondas mais modernas e conseguiram chegar a essa conclusão. Essa descoberta provisória de amônia em Vênus também é muito empolgante. Embora amônia possa ser produzida em laboratório, sua presença em planetas rochosos, como Vênus, é rara e pode ser também um sinal de processos biológicos. Olhem só. Então, além da fosfina, temos aí amônia surgindo ali na atmosfera de Vênus. Olha, como eu estou falando, a gente tem que ficar... Pessoas falam, ah, por que a NASA esconde as coisas? Não é que ela esconde as coisas. Às vezes, não só a NASA, isso no geral, agências espaciais do mundo inteiro, eles fazem descobertas e aí essas descobertas têm que passar por uma vistoria, por uma revisão por pares. Porque às vezes você está lá com aquela visão enviesada, porque você está empolgado com o que você acabou de descobrir, e você acaba passando por cima de alguns erros que podem acontecer na sua abordagem sobre aquele objeto que você está observando. Então, ter outras pessoas com outros pontos de vista analisando o seu trabalho é importante para ver se tem erros. Quando foi anunciado a fosfina em 2017 ou 2018, foi por aí que eles anunciaram pela primeira vez, né? Muita gente achou que foi precipitado, porque não tinha revisão por pares, tinha muita coisa que precisava ser analisada naquela época, mas soltaram na imprensa assim mesmo, e depois, com observações subsequentes, se provou que eles estavam enganados, que não era fosfina. Só que esse processo de análise ainda está acontecendo nesse momento. Eles estão pegando dados antigos, misturando com dados novos, e estão cada vez mais investigando a fundo se há ou não fosfina, e acabaram de encontrar amônia também. Então, são dois elementos que são correlacionados com a vida. Então, por isso que, antes de anunciar qualquer coisa, eu acho importante ter certeza do que você está falando, porque senão fica parecendo que as agências, que os cientistas estão vacilando, né? Que os cientistas, pô, que cientista burro, não sabe nem o que está falando. Então, é importante ter cautela antes de anunciar vida, qualquer coisa do tipo. Pode ser que o James Webb já encontrou vida, né? No ano passado, ele fez uma observação que muitos estão dizendo aí que pode ser a confirmação de vida. Só que essas observações estão sendo analisadas de perto para, quando os cientistas virem a público anunciar essa vida, eles tenham plena certeza. Senão, vai ser mais um vexame aí. Quem tiver mais de 30 anos vai lembrar de quando suspeitavam de terem encontrado vida em Marte por conta de um meteorito que tinha ali assinaturas de moléculas que são relacionadas à vida também, bactérias, tinha encontrado, acho que micróbios em meteorito marciano. Foi isso, foi micróbios, fósseis de micróbios em meteorito marciano. E aí, isso foi durante o governo Clinton, né? Acho que até o Clinton chegou a comentar sobre isso na época. E aí, foi aquela coisa, foi na capa da Time. Aqui no Brasil, ficou na capa da Superinteressante, todo mundo falando. Depois tiveram que desmentir, porque foi um equívoco. Então, é importante ter muita cautela nesses experimentos, nessas observações. Bom, e aí os próximos passos dos cientistas é continuar observando e analisando a atmosfera de Vênus para confirmar essas descobertas. Futuras missões da NASA e da Agência Espacial Europeia estão planejadas para estudar mais detalhadamente a atmosfera e a geologia do planeta, buscando entender melhor esses fenômenos. Uma das missões que estão programadas, galera, é essa daqui, a Rocket Lab Probe, que vai partir da Morning Star Missions. Na verdade, isso aqui é uma missão que não é nem da NASA, nem da ESA, nem de ninguém. É uma missão privada. Vai ser a primeira missão privada para este planeta. Então, está aqui a sonda, que vai colher alguns dados da atmosfera também, e ajudar a elucidar, olha só, palavreado bonito, elucidar esse mistério da fosfina em Vênus. E fica imaginando como devem ser esses alienígenas que estão em Vênus, porque é um tipo de vida flutuante, que flutuam lá em ritmo de festa, e que se descerem um pouco da atmosfera vão ser tostados. 480 graus Celsius, bem quentinho. Aí o artigo termina aqui dizendo por que isso tudo que está sendo feito é importante. Eles falam que essas descobertas são importantes porque aumentam o nosso conhecimento sobre Vênus e podem ajudar a responder a pergunta sobre a possibilidade de vida em outros planetas. Até porque o que a gente está aplicando em Vênus pode ser aplicado em outros mundos aí. Se a gente conseguir meios de identificar a vida em Vênus, a gente pode reproduzir isso para olhar para exoplanetas e assim por diante. Embora ainda não tenhamos certeza, o fato de encontrarmos essas moléculas em Vênus é um passo significativo na exploração espacial. Com novas missões programadas para os próximos anos, esperamos obter mais informações sobre esse fascinante planeta e suas misteriosas nuvens. Desculpa a adicção. Ainda não me recuperei da gripe. Quase que não sai. Obrigado pelas recomendações de remédio que vocês mandaram ontem. Foi de muito bom grado. Nossa, está lá uma horrível minha adicção hoje. Mas enfim, está aí mais uma matéria sobre Fosfina em Vênus, esse mistério que nunca acaba, essa novela com vários episódios. Eu acho que já tem muito mais positivos do que negativos sobre a presença de Fosfina em Vênus. Agora eu penso de como deve ser essa vida em Vênus. Eu acho que alguém já deve ter feito arte disso. Deixa eu procurar aqui. Joguei aqui no Google alienígenas em Vênus com base nesses estudos que estão sendo feitos. E obviamente que alguém já fez arte. Olha só que coisa interessante aqui. Como seriam os alienígenas presentes ali em Vênus. E eles não pareceriam nada agradáveis. Olha só que coisa horrível. Mas para eles, na visão deles, nós, humanos, devemos ser horríveis também. Mas está aí uma concepção artística de como devem ser os seres que habitam as atmosferas de Vênus. Apesar que eles estão bem abaixo da atmosfera aqui, nessa altura eles seriam tostados. Mas enfim, é uma arte. Tentando entender como seria a vida naquele planeta infernal. Mas é isso. Quando tiver mais informações, eu trago para vocês. Para não perder nada, se inscreva no canal clicando no botão que está aqui abaixo. E se você quiser ajudar esse que você fala a manter seu trabalho aqui nessa distinta plataforma, você pode comprar as roupas da Insider. E se você usar o cupom Schwarz, você ganha 12% de desconto. Olha só que maravilha. E se for a sua primeira, primeiríssima compra, lá no site da Insider, usando o cupom Schwarz, você vai ganhar 18% de desconto. Olha só. Primeira compra, 18% de desconto. E por que eu sempre falo da Insider aqui? Por que a Insider usa tecnologia que foram desenvolvidas por agências espaciais para manter os astronautas mais confortáveis em suas missões? E eles pegam toda essa expertise que foi desenvolvida pelas agências e convertem em benefícios para a humanidade, como nas nossas vestimentas, tênis, camiseta, calça e assim por diante. E a Insider é uma dessas empresas que utilizam esses recursos. Então, se você comprar roupa da Insider, pode ter certeza que está usando uma roupa tecnológica. Alguns dos benefícios são tecnologia anti-odor, anti-seor, suor da osso. E também tem o repelente de mosquito. Olha só que maravilha. Então, tem o link aqui embaixo na descrição. Use o cupom Schwarz e se beneficie aí de todos os recursos disponíveis nas roupas da Insider. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês e hasta!